Meus caros, meu nome é Luiz Eduardo Serrano, sou formado em Engenharia Eletrônica em 1993 na Escola de Engenharia de Lins. Estou aqui em Lins participando da primeira semana dos ex-alunos e dando um apoio para a Associação dos Engenheiros de Lins. A associação vem desenvolvendo um trabalho bastante interessante para a nossa escola, para a nossa instituição e é muito importante o apoio e a participação de todos os ex-alunos nesse movimento. Todos nós sabemos da qualidade e da reputação que a Escola de Engenharia de Lins possui e é importante continuarmos trabalhando para elevarmos cada vez mais essa tradição e o nome da escola. Para os alunos, eu recomendo que aproveitem ao máximo a sua passagem aqui na Escola de Engenharia de Lins, que é uma grande instituição, é uma excelente escola e que vai formar vocês bons engenheiros. Muito obrigado a todos, saudações!